A Meta anunciou nesta terça-feira, dia 20, a chegada da MetaVerify no Brasil. Ainda em teste, o serviço fornece o selo de verificado no Instagram e no Facebook a criadores de conteúdo por 55 mensais. A MetaVerify está disponível em outros países, como Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e na Índia. A empresa de Mark Zuckerberg não é a primeira a ter o selo de verificado pago. Bom, a MetaVerify concede o selo azul de verificação, mais proteção contra fraudes e monitoramento proativo de contas falsas. Suporte em português para quando o criador de conteúdo precisar. Agora se liga, por enquanto, a nova assinatura só vale para pessoas e as empresas e marcas não poderão solicitar o selo de verificado do MetaVerify. A empresa disse que está trabalhando para que aconteça em breve, sem especificar uma data. Os assinantes do MetaVerify também terão suporte técnico diferenciado caso passam por algum problema de segurança. E aquelas contas que atualmente serão verificadas a partir dos demais critérios com credibilidade vão manter o selo de verificação de acordo com a meta. Se gostou da notícia, comenta e já me segue aqui.